Então a rede vai ajudar muito a gente na parte de divulgação, com certeza vai trazer novos desafios para conseguir vender mais, ter uma produção mais alta com a mesma qualidade e eu acredito que vai ser uma ideia muito boa que vai trazer muitos benefícios não só para nós, mas para todos os artesanos do Brasil inteiro.